E para lidar com tanta conta, nada melhor que o décimo terceiro, que já está na conta de muitos trabalhadores. Os planos para esse dinheiro são muitos. Comprar umas coisas para um gacau, passar um gacau arrumada. Comprar muita comida, muita roupa, né? Outras pessoas pensam em fazer algo por si mesmas. Eu vou invertir no meu negócio, para começar a trabalhar para mim mesma. Por isso, tanta ansiedade em receber o recurso. As empresas têm até o final do dia de hoje para efetuar o pagamento da primeira parcela, que vem sem descontos, ou então o recurso integral. A expectativa é de um aumento no consumo, normalmente é o que acontece ao final do ano, no período natalino. Aquece a economia, há também a necessidade de contratações, aumento de oferta de empregos, aumenta a renda e, em consequência, aumenta a arrecadação de tributos, em especial o ICMS, que é um imposto essencialmente incidente sobre o consumo. O décimo terceiro salário que será pago aos trabalhadores deve injetar cerca de 250 bilhões de reais na economia brasileira. Quem mais deve se beneficiar com esse recurso é o comércio, que já começa a perceber um aumento na movimentação nesse fim de ano. Alguns comerciantes já perceberam mudanças, ainda que singelas. O celular eu acho que vai aumentar as vendas. Já a dica para o trabalhador é planejar o recurso para evitar passar aperto. É importante aproveitar esse dinheiro extra para quitação de dívidas, aquelas mais importantes, regularização da sua situação de impostos também, porventura esteja ali devendo algum imposto para fazer essa quitação. E, do lado da fiscalização, da auditoria, da fiscalização tributária, é preciso que o cidadão seja consciente da necessidade de se exigir a nota fiscal a cada compra, a cada consumo de serviços ou algum produto. Tiago já decidiu o que quer fazer com o dinheiro. Quer começar 2023 livre das dívidas. Por isso, a quitação foi a prioridade. Eu paguei minhas contas, deixei meus treinos tudo em dias. Aí a segunda parcela é que vai fazer alguma coisa, comprar uma roupa ou sei lá, dar uma viajada.